Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados e com a pressão de oxigênio aí, né, zoada, né, deu ruim aí na pressão do oxigênio, no final do episódio passado não percebi que minha água tinha acabado, né, tive que fazer as pressas aqui para puxar essa água aqui e tem que ficar esperta nessa aqui, né, esperta não, desculpa, esperto, olha aí o cara se entregando, tem que ficar esperto nessa aqui, tem ovos aqui? Não, não tem ovo para colocar, bom, eu quero começar esse episódio fazendo um teste, que tipo de teste, Marcelo, ó, atualmente todas as criaturas que caírem aqui, elas já estão mortas, tá, já vão morrer, essas daqui já é, essas daqui não tem futuro para elas, não tem salvação mais para elas, então isso aqui é tudo churrasco já, então já vou matar, tá, já vou matar, qual que é a experiência que eu quero fazer? Como todas as criaturas já vão vir para cá já direto, então eu vou colocar isso aqui na sub-10, tá, todas as criaturas, para quê? Para quando nascer, o mais rápido possível eles pegarem aqui e trazer para cá Qual que é a segunda parte dessa experiência? Deixa eu abrir isso aqui, secar esse chão aqui, né, e acho que está caindo água lá de cima, que tal se eu colocar aqui um bloco de malha aqui e um aqui? Vou colocar aqui, ó, uns blocos de malha aqui, porque se pingar água, fazer assim, tem que ficar esperto para ver se nenhum bicho vai ficar preso Vamos lá, qual que é a segunda parte dessa experiência? Eu quero colocar todas as incubadoras em sub-10 Ah, Marcelo, por que sub-10? Porque se vocês parar para pensar, a incubadora, por exemplo, aqui, ó, já ouviu a canção? Já ouviu a canção, beleza A incubadora, ela é uma estrutura que ela só é utilizada uma vez Então o duplicante, quando ela é ativada, a incubadora, ele vem aqui, dá o abraço e acabou, não tem mais nada nela A única coisa de chato, mesmo assim, né, entre aspas, é que vai ficar amarelada a tela em volta, né, e vai ficar esse somzinho de fundo do alerta, né, da sub-10, né Essa é a única coisa chata, né, mas de resto, a sub-10 não vai afetar os duplicantes, ó, tá vendo, eles já vêm, já abraçam, ó, prioritário, ó, prioritário Olha lá, os três já vêm e abraçam e acabou, não tem mais essa prioridade, eles voltam a fazer tudo o que eles têm para fazer Que a próxima ativação é daqui um ciclo, daqui um ciclo vai ativar esses outros quatro aqui, ó Então eu acredito que deixar na sub-10 aqui seja interessante Bom, vamos lá, vamos acelerar Eu quero fazer algumas alterações aqui, eu tô, sei lá, deixa eu ver aqui Ah, eu tenho que tomar conta desse cloro aqui Ó, se aqui vai ficar com quatro de altura mesmo, então já vamos mudar esse esquema aqui Eu vou descer essa escada aqui, né, vou descer essa escada É, eu vou empurrar essa água mais pra lá, né, como é que você vai empurrar essa água, Marcelo? Fazendo blocos, pra gente poder continuar a des... Ixi, vou dar de cara com a fumarola, então nem adianta continuar descendo aqui, não Vou puxar isso aqui até aqui, colocar uma bomba de líquido aqui É, eu vou proibir a descida dos duplicantes pra cá, que aqui tá muito longe pra eles descerem Tá horrível, tá muito longe, eu vou colocar uma porta, deixa eu ver É, essa parte aqui eu posso deixar, eu vou ir atrás daqueles outros ali Vou colocar uma porta aqui, ó, e não vou deixar eles descerem Vou começar a puxar essa água aqui Vou botar esse cara aqui Esse cano plug aqui Esse cano plug aqui Eletricidade aqui e aqui E aqui é isso, né? É isso que eu preciso pra começar a puxar essa água poluída aqui Que vai virar oxigênio também Mas a gente tá com um probleminha aí de cloro, né? Um clorinho aí na base aqui na parte inferior Só que esse cloro ele vai continuar, né, vindo pra baixo Não tem jeito, porque a gente não consegue manter a pressão do oxigênio Com uma célula e 13 duplicantes Não tem como, tá? Não tem como Esse oxigênio tende a ir acabando, acabando, acabando Até que os duplicantes fiquem só aqui embaixo tentando respirar Então, o que eu quero fazer aqui? Eu tava pensando em soltar um pouquinho desse oxigênio que tá aqui Mas a gente não tem como controlar, mano Não tem como controlar, é muito oxigênio Eu posso, de repente, sei lá, desmontar esse cara aqui, ó O problema é que vai estourar o símbolo dos duplicantes Nossa, se eu fizer isso e eu puxar esses blocos aqui dessa altura assim É, pode ser que assim dê certo Acho que eu não tenho escotilha Cadê a escotilha? A escotilha... Ah, não tenho ainda, tá aqui Escotilha mecanizada E vamos abrir aqui, ó Estruturas Abre até aqui Qual que é a minha ideia? Eu vou fazer, pelo menos por enquanto, uma porta aqui E aí eu vou colocar ela com uma alavanca Fazer assim, ó Eu ponho a porta aqui E aí eu abro este bloco aqui, ó Aí abrindo esse bloco Eu consigo controlar a quantidade de oxigênio que sai aqui Vai explodir uma bomba pra cá Não tem jeito Né? Mas eu preciso dar uma aumentadinha nessa pressão E agora eu tô trabalhando com duas células aí sem parar, né? Então não tem muito o que fazer não Tem que deixar rolar o negócio Ó, vamos ver se tá dando certo, ó Ó, ouviu a canção Colocou o ovo Aí, tá vendo? Ih, acabou a energia bem na hora Pera aí, acabou a energia? Não, não acabou não Só desligou mesmo Porque virou o ciclo Ó, incubando, incubando Ó lá, ó Na hora, ó Essa é a minha ideia, ó Não sei se vocês entenderam Aí, perfeito E agora eu posso colocar a Sub9 Aqui de novo nas estações de... Posso colocar a Sub9 nas estações de Beleza Patch E proibir a passagem pra cá Pronto Porque eles estão indo pegar enxofre lá embaixo Não precisa, eu tenho enxofre aqui, ó Olha aqui o tanto de enxofre que eu tenho aqui, mano Escava aqui Escava aqui 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 Onde mais? Aproveita que você entrou por aqui E já escava isso aqui também Onde mais? Eu posso pegar enxofre Aqui e aqui Aqui também tem Pra subir aqui tá ruim, né? Escava aqui Ó, isso aqui é tudo açúcar Dá pra pegar também Hum, dá... Nossa, olha que sorte Ainda bem que eu coloquei aqui Nossa, isso aqui foi muita sorte Só que eu perdi o bônus aqui, né? Deixa eu colocar o duplicante pra construir isso aqui rápido Aí, beleza As estações de Beleza agora estão tudo na Sub9 E o que que colocar na Sub10 também faz? Faz com que o duplicante responsável por colocar o ovo Na... na... na incubadora É... coloque também rapidão o ovo E depois ele, tipo, já volta a trabalhar normal Entendeu? Tá vendo? Ó, eu tô tendo um probleminha aqui De... de repor aqui o... o enxofre aqui, ó Eu preciso escavar isso aqui rápido Eu preciso escavar isso aqui rápido Aí, por exemplo, o que que eu posso fazer? Deixa eu ver como é que tá aqui os duplicantes Em termos de... de trabalho O chumo, ele tá na engenharia Beleza, ele não consegue... Carregar, aumentar aqui O Mauro, pecuária 2 É o Mauro... é o Mauro, pecuária 2 O Lucas, pecuária 2 O Leandro, carregar Carrega mais aí E o João, pecuária 2 Aí, vai ajudar a gente Tem que abrir aqui Tem que abrir aqui Porque caiu aqui, ó Só que... eu não posso tirar esse bloco Aí, escava tudo aí, mano Tem mais enxofre aqui Esse barulho é da impressora É... eles indo pegar o... o chapéu, né? Aí, vai, 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 vai Escava, escava Pegar esse enxofre aqui É bom pôr uma escada aqui, ó Assim E aí eu consigo pegar todo esse... Esse material aqui, ó Vem até aqui Aí aqui eu consigo escavar assim, ó Perfeito Aumenta a prioridade, certo? Vamos ver quanto de enxofre tem disponível aqui agora Que aí eu mando os duplicantes vir pegar rapidão Tem alguém preso aqui Ah, é claro Aí, pronto Tá solto Enxofre, vamos ver 7 toneladas Muito bom Aí, 7 toneladas a gente aguenta até o ciclo 100 de boa Só que eu tenho que tomar cuidado Porque como eu falei Ó, tudo que tá caindo aqui Já é carne, tá? Tudo que tá caindo aqui já é carne Acabou a água aqui, ó Mas eu sei porque acabou a água Porque não tá permitindo que a água venha daqui pra lá Tem que dar um pliers aqui, ó Pronto Plug aqui Tem que dar outro pliers aqui, ó Aí Esse cano não existe Pronto Aí, agora tem água pra pesquisa E a pesquisa tava subbaixa Caramba, tem mais enxofre ali em cima, ó Vou escavar tudo que eu puder Aqui vai cair essa areia Aí consegue escavar até aqui, eu acho Acho que assim tá bom Assim tá bom 9 toneladas de enxofre O que a gente faz agora com essas 9 toneladas de enxofre? Manda os duplicantes trazer pra cá rapidão Uma coisa que me incomoda um pouco é que os duplicantes Eles tipo... Às vezes eles simplesmente ignoram a quantidade de... De... De material que eles conseguem carregar E pegam a merreca, mano Não sei porquê Aqui eles tão pegando bastante, ó Ó, pegou 200 quilos só aqui, ó Quem foi? O Samuka? Deixa eu ver quanto ele pegou 200 quilos, tá? Mas talvez ele só possa carregar isso mesmo Deixa eu ver quanto ele tem de força É, ele tá carregando o mínimo possível Ele não tem nada de... De força Então é isso mesmo Tá certo Chorando aí à toa Tá vendo? Eu vou pegar o máximo possível de enxofre Trazer pra cá, ó E aí vai ficar aqui pertinho Aqui pra repor Aí pronto, ó 9.1 tonelada Beleza, posso colocar aqui no... Subir 9 de novo Libera os duplicantes Que já deu uma aumentadinha no estresse Que eles tão se molhando aqui, né? Se molhando aqui à toa Vou falar a verdade E aqui embaixo aqui... Ok Vamos lá Terminou a pesquisa? Não Tá na metade da pesquisa No super computador Acho que ela tá indo pra lá agora Pegar mais um duplicante Eu acho que não seria uma boa ideia Não, poderia até pegar Eu tô no ciclo 81 Deixa eu começar... Mas sabe por que você não faz um... Um matadouro aí? É... Bem simples, tá? Um matadouro com água Aqui daria muito trabalho pra fazer A gente não tem esse tempo, tá? Pra fazer aquele matadouro Que a água sobe e a criatura morre Daria muito trabalho pra fazer E se eu fizer o matadouro aquele simples Só com a porta em cima As criaturas filhotes Elas não pulam degrau, tá? A criatura filhote não pula degrau Então... É... Não ia adiantar Porque elas precisariam pular Dentro da parte onde a porta fecha, né? Então, esse é o motivo A não ser que eu fizesse, tipo... Hum... E se eu fizesse um negócio diferente? Se eu fizesse... Deixa eu ver Já que elas não pulam degrau Isso aqui é considerado uma porta... Tá, peraí Vou colocar aí uma porta aqui Ó, terminou a pesquisa bem na hora Vou colocar uma escotilha mecanizada aqui Certo? Um esvaziador de garrafa aqui Interessante Interessante, interessante Deixa eu ver Será que vai funcionar? Essa aqui se fechar não tem problema Só preciso colocar água aqui Beleza Constrói isso aqui rapidão Que isso, Pedro? Um monte de gosmentos, faminto e oxigênio baixo Oxigênio baixo é fogo, né, mano? É mais 10% oxigênio baixo Tem que fazer essa porta aqui logo E o bom é... Eu vou até fazer essa porta E vou remover esse bloco Deixa eu até desligar aqui E depois eu vou pôr outro bloco aqui Pra que não saia de uma vez, né? Por aqui o oxigênio Energia nessa porta aqui Beleza, tá trancada Desmonto isso aqui Essa aqui deixa aberta E vamos colocar aqui líquido Água Só uma gotícula Subi 10 Já não tá vindo É só uma gotinha pra pegar esses dois blocos aqui, ó Que assim eu consigo matar filhote Opa, boa Escorreu Nossa, perfeito Ah, droga Só porque eu elogiei Tem que secar até aqui, ó Aí, secando até aqui Aí, boa É isso que eu quero E aí agora aqui a gente vai fazer o seguinte Vai construir aqui um sensor de criatura Que vai ficar entre esses dois Vamos conectar aqui E aqui Isso aqui é uma sala, tá? Que dentro aqui conta como outra sala Então a gente vai abusar disso daí agora Aqui E essa lagalartinha aqui já vai ser o teste Melhor eu tirar esse bloco aqui atrás Ok Toda vez que tiver abaixo de uma criatura Fica falso É isso mesmo Não pôr o ovos E parece viável Pra eu não precisar ficar toda hora vindo aqui matar, né? 50% de estresse Ok Tem uma bolha de dióxido de carbono aqui de 10 gramas E outra aqui de 10 gramas também Significa que a gente tem 9 mil quilos aqui, ó De oxigênio Vamos lá Abre e fecha Esqueci de pôr o bloco aqui, ó Quase Quase, quase, quase Eu quero dar só uma aumentadinha na pressão Só 3 mil, 3 mil e 3 mil Beleza Ei, é É Passou um pouco demais do que eu queria Tá bom É bom não tá não, viu, Marcelo? Bom não ficou Não tá não Isso aí vai demorar pra baixar essa pressão Ai, cacetada Beleza, ok 10 quilos, 5 quilos Não, acho que deu bom Acho que deu bom Talvez eu deveria ter colocado mais alguns blocos aqui, ó Eles vão estourar os tímpanos aqui Mas acho que uns dois ciclos já regulariza já Eu poderia ter colocado outra porta aqui, né? Pra balancear a saída desse oxigênio aqui Mas beleza Já tá em 4 e 500 aqui, ó Então vai estabilizar Então o que eu quero é isso aqui, ó Quero forçar esse material aqui lá pra baixo Essas vinhas aqui Pegar elas pra começar a consumir esse cloro Tá me incomodando esse cloro aqui embaixo Deixa eu colocar essa escada aqui Ele alcança aqui Ele alcança essa vinha aqui Essa aqui ele já alcança normal Tem mais pra pegar aqui Tem mais uma aqui Aqui tem mais uma Tem mais uma ali em cima Se eu desmontar esse cara aqui e for por aqui É o contrário, né? Esse aqui sai Aí, assim É assim Então não posso tirar esse Sobe aqui Sobe aqui E pega aqui Porque tem muito cloro aqui embaixo Ok, na verdade Deu bom aqui, ó A pressão estabilizou aqui em 2 kg e pouco, ó É, foi melhor do que eu esperava Tá funcionando aqui? Aparentemente sim O problema é que a carne tá ficando do lado de... Hum, não Configurei errado Ué, tá maluco? Ele comeu a carne A mocurinha comeu a carne Maldita, mano Ela comeu minha carne Tem que morrer Tem que morrer Hum, é verdade A mocurinha come carne, né? A mocura de pedra não come Tem que subir ali um fio ali Preferência daqui Pra essa porta fechar o mais rápido possível Rapidinho, ó Tá morrendo tudo aqui Rapidão O Draco aqui vai dar um pouco de trabalho Pra matar ele Então vai ser na mão mesmo Já era Ok, temos um ovo de mocura de pedra Onde eu posso pôr ele Aqui, ó Tem ovo de doçouro também Onde eu posso pôr Aqui, ó Rapidão, ó Cantou Já ouve a canção já na hora E vai que vai Tá, o problema é que parece que é essa carne Que tá ficando aqui no canto aqui Funcionando perfeito isso aqui Então o problema do degrau É que não dava pra matar automaticamente Os filhotes, né? Porque os filhotes não pulam degrau A não ser o filhote de Dreco Filhote... Esses que andam pela parede, né? Dreco Lesma A Lesma O Pipe, né? Esses que andam pela parede Aí já a gente não precisa se preocupar com isso Que eles acabam entrando Mas aí, ó Perfeito, ó Perfeito Fica saindo churrasco o tempo todo Acho que dá até pra tirar aqui A produção de barra de lama E eu acho que Será que eu posso já Parar de plantar o rango fruto? Pode ser arriscado Parar a produção de barra de lama Que pode me atrapalhar depois Na hora de concluir o desafio Colocar aqui alguns blocos de horta Consumir esse cloro Aí, beleza Aqui já começa a consumir o cloro já O clorinho aqui tá me atrapalhando A pressão já tá em 1.7 Mas o estresse tá alto Então é complicado Tá, eu acho que eu vou parar De plantar o rango fruto, hein? Vou parar Morrendo de fome Ter proibido o acesso aqui pra baixo Acho que foi a melhor decisão que eu tomei Deixa pra cá Quando tiver traje Né? Como aqui eu tô trazendo rápido Tem bastante Ixi, ainda tem 9 10 toneladas de enxofre aqui Tem ovo de lagarata aí Por que que não tá cubando aí? Tá maluco? Aí, 10 Sub-10 Aí, todos abraçados Mano, adorei isso aqui Vou passar a fazer daqui pra frente Incubador em sub-10 Faz trazer o ovo na hora Faz abraçar o ovo na hora E depois fica livre O estresse voltou a dar aquela baixadinha Só tem que ficar de olho na comida, né? Churrasco, 12 mil calorias Eu acredito que se a gente começar A fazer uma limpa agora Que nessa mucura aqui Ela vai botar o ovo Depois já não importa mais Se ela vai botar o próximo ovo E na verdade eles não tão nem vindo aqui Dar aquela escovada nela Então a reprodução dela tá travada Aí, veio Só porque eu falei Só porque eu falei, né? Hum, tá ligeiro Ok, subiu pra 17 Então o próximo ciclo Ela já coloca o ovo Ela colocando o ovo A gente já mata, ó Aqui tem 3 churrascos 6 churrascos Com mais esse aqui 8 churrascos Tem quase 40 mil calorias Só de ovo de lagalarta aqui Só que tem quase 40 mil Ih, rapaz Tá quase entrando uma água Errada aqui Vou secar isso aqui A água querendo cair aqui De qualquer jeito Seca aqui E eu vou fechar isso aqui Porque nem precisa estar aberto Isso aqui mais Eles não precisam vir aqui mais Porque eu tô correndo risco De cair água aqui Faltou Caiu a areia aqui Caiu a areia Zoeirou o esquema Ok, já não estou mais plantando Rango Fruta, hein? Tô jogando Joguei os dados, hein? Os dados foram arremessados Põe aqui Põe aqui Agora começou as contas aí Ó, 99% Começou as contas do carnívoro 100% Bota o ovo pra todo mundo ver Como é que é você botando o ovo aí Que é bonitinho O ovo tem o tamanho maior Que a mucuro o ovo Vai, minha filha Olha lá Que bonito Eita Caramba Pode atacar isso aqui Já pode matar Tem local disponível Pra pôr o ovo Legal Tem aqui Mas já tem o ovo de dreco vindo E eu tenho dois ovos de doçuro Opa, acabou a energia Que perigo Que perigo Eu vi a energia acabando Como é que nós estamos aqui? Churrasco 4 mil Lagra Fruta Ok Beleza O ciclo de crescimento da Lagra Fruta É um pouco mais devagar Um pouco mais lento Mas eu acho que dá pra plantar mais algumas aqui Esse bicho não caindo Essas mucuras estão dóceis e escovadas Aqui os doçuro também Tá apertado esse doçuro aqui Porque tem o ovo dele aqui dentro Tá, a gente tira o ovo de doçuro que tem aqui Que tá mais perto de nascer Esse aqui acabou de entrar Acabou de entrar 79 Tem muito ovo de doçuro aqui Ok, por que que tá aqui Tá pra ovo de dreco Não tem ovo de dreco Ó, tem dois ovos de mucura de pedra Ah, congelou aqui O que aconteceu? Ô louco, bicho O filha da mãe do doçuro Congelou minha água aqui Que filha da mãe? Vai morrer? Vai morrer na... Opa Por que que laçou aqui? Parou Tira o auto-laçar Que eles estão trazendo pra cá Não, não é daqui de cima aqui Tira o auto-laçar É daqui de baixo Não, é de cima mesmo Laça esse bicho de volta Ah, voltou ao normal aqui sozinho Nem precisei mexer Vou só dar uma secada aqui Aí, perfeito Voltou ao normal aqui E vamos laçar esse bicho aqui Rapidão Pra trazer ele de volta pra cá Vai e traz ele de volta pra cá Que eu preciso desse cara aqui, mano Aí Pegou Ô saco A sub-10 tá aqui Laça de novo Sub-10 Laçou Agora pega e traz pra cá Que aí a gente inverte as prioridades Deixa eu plantar aqui Pimba Aí, boa Pegou Não, não Acho que eu não tô trazendo pra cá A lagalar tá grande Não, tô sim Porra, tá Não, matou Inverte Morreu, mano Deixa eu ver Peraí, quanto falta pra ela botar Não, ela acabou de botar ovo Pode matar Pode morrer Pode matar Pode morrer 9 E põe a sub-10 aqui de volta Tá ficando duplicante ocioso, hein Vários Se é sinal que não tem mais nada pra escovar Ah, qual é que é? Caiu a pressão de oxigênio de novo Acho que Talvez seja interessante pôr uma bomba aqui Mas eu não sei se eu vou ter energia pra fazer essa bomba funcionar Eu poderia fazer o seguinte, ó Quer ver? É meio perigoso colocar Deixa eu ver Caramba, eu tô gastando muita energia atualmente com as incubadoras Se baixar aqui Ficar abaixo de 500 gramas aqui, ó Pode dar muito ruim Só que se eu colocar mais uma bomba pra puxar o oxigênio aqui sem parar Vai ser mais uma incubadora ligada o tempo inteiro Então vamos dar mais uma explosãozinha aqui Ok Alguns quilinhos aí, só Ninguém estourou o símpano, tá todo mundo bem Aí, beleza Deu bom, né? Só pra dar aquela pressãozinha 2 quilos Mais uma vez, vamos lá Pimba Eita, agora foi demais Agora foi demais Aparentemente ninguém estourou o símpano Não, estourou 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 Não precisa nem escrever que o símpano foi estourado Ó, pelo menos aqui tá funcionando, né? Isso é importante Churrasco Tá saindo churrasco sem parar Eles tão comendo churrasco sem parar Que é o bom Eu tô preocupado com esse hidrogênio aqui, viu, mano? Será que eu vou ter que fazer mais uma célula? Não, não precisa, mano É que eu tô usando muita energia mesmo, né? Vou colocar mais uma vinha aqui Mais uma aqui E aí eu posso aumentar a área desse estábulo mais um pouco Que eu acabei de diminuir ela, né? Deixa eu fazer um reservatório pra pôr a barrela Será que dá tempo de fazer mais um estábulo? Nem adianta fazer, viu? Mais um estábulo O certo mesmo é eu trazer todos os ovos pra cá E depois tirar Esse é o correto Deixa eu tirar daqui o enxofre Pra eles não irem buscar enxofre lá do outro lado do mundo Trazendo todos os ovos pra cá Eles tiram de dentro do estábulo E os bichos deixam de ficar apertados Acabou? Tarefa atual Enquanto tiver tarefa atual aqui É porque tem ovo pra entregar Nenhuma entrega Significa que não tem mais ovo Então a gente vem aqui E remove todos os ovos de criatura Rapaz, desceu bastante água poluída aqui mesmo, hein? Ó, como eu falei Ó o Pipe, ó Dando volta aqui por cima Vai na mão Pipe vai no braço Aí, beleza Putz, a Mucura comeu meu churrasco aquela hora, hein? Fiquei indignado Inclusive, já aconteceu isso comigo antes Quando eu tava fazendo em oásis Eu comecei a matar as Mucura Dentro do próprio estábulo delas E elas com fome Elas comeram, acho que, se eu não me engano Umas 150 mil calorias de carne crua As Mucura comeram Filha da mãe, mano Quase que eu não consegui fazer o desafio Por causa das Mucura Tá, tem ovo de lagalarta O que a gente faz? A gente tira o do Pipe A gente prioriza o bicho Ó, todos os ovos que tem aqui Que não são Que não dão um churrasco inteiro Ó, remover, ó Ó, remover Tira tudo e põe de Mucura e de... Não, aqui não Ó, Mucura Cubar Aqui a gente tá presando pelo churrasco Acho que acabou, né? É, posso pôr de volta aqui o doçor Cubar Tá faltando uma churrasqueira aqui? Leva a impressão que tá faltando uma churrasqueira aqui Não lembro de ter desconstruído Eu tenho três cozinheiros e uma churrasqueira Aí sim, Marcelo Vamos pôr três churrasqueiras logo Aí Olha que tem três cozinheiros, pô Respeita a minha história Estresse, deu uma subidinha de novo Mas é só até eu completar o desafio agora Ó, não tem ovo de Mucura aqui Então, mais um de lagalarta Ó, acabou a água aqui, ó Dessa vez eu tô esperto Dessa vez eu tô ligeiro Tem que desplugar aqui E plugar aqui É isso Agora toda essa água poluída Que tá aqui embaixo aqui Vai virar oxigênio pra nós Tem mais um ovo de lagalarta Aí vai dar com folga, né? Pra finalizar o desafio Churrasco, oito mil calorias Quanto eu já fiz? Deixa eu ver Cento e sessenta mil Xiii Tá tranquilo, hein? Tá tranquilo É... Treze duplicantes em dez ciclos Comem duzentos e sessenta mil Então, acho que dá pra começar a matança, hein? Dá pra começar a matança Vamos mudar aqui dos consumíveis É... Tira tudo Só deixa churrasco É isso mesmo, Marcelo? É exatamente isso Agora em diante vocês só comem churrasco Se precisar a gente libera o resto Olha lá Só pôr a carne aí E churrascada pro povo Começar pelos doçoros mesmo Vai pedir propósito Mata mais esses aqui E fica de olho no churrasco Muito bom Vai sair mais carne aqui em cima Já pode, talvez, matar mais esses aqui também Não, acho que já é demais Já... Acho que aqui já vai ter churrasco suficiente Pra todo mundo Pelo menos nesse ciclo aqui Ó, por que que eu tô fazendo isso? Porque... Treze duplicantes nessa dificuldade Eles consomem vinte e seis mil calorias por ciclo Então se a gente colocar vinte e seis mil calorias por ciclo aí Em dez ciclos, né? Vai dar duzentos e sessenta mil calorias Que é praticamente o que precisa pra terminar Então talvez nem precise ativar os boca nervosa, tá? Se chegar lá pro ciclo noventa e sete A gente vê a necessidade A gente ativa o boca nervosa Mas aparentemente não será necessário, tá? Olha lá, tem dez mil calorias aí aqui de churrasco Tá saindo mais, ó Eu tenho três cozinheiros Agora é churrascada sem parar É o... Grilzão do Marcelo Ó, vinte e duas mil calorias de churrasco, tá? Eles podem continuar produzindo as outras comidas Laga fruta, essas coisas, normal, entendeu? Mas o importante é que tem churrasco, ó Tem vinte e seis mil calorias Então pro próximo ciclo já tá garantido Isso faz com que tenha menos criaturas pra alisar Dois, quatro, cinco Precisa... Eles estão soturnos aqui Vamos matar os pip? Tem um ovo de pip ali dentro, ó Deixa ele nascer sozinho E mata os pip também É, comigo é assim Vacilou, vira rango Aí, beleza Show Acho que tá... Tá no bolso, hein? Essa conquista aqui acho que tá no bolso Tô preocupado com esse hidrogênio Tô muito preocupado com esse hidrogênio O que é que tá causando esse... Ai, mano Esqueci Putz Nossa, esqueci completamente disso aqui Ih, cacetado E eu ainda desliguei no lugar errado, né? Esse aqui liga aqui E esse aqui desliga aqui Nossa, mano Consumir energia Depois que eu tô vendo que tá indo embora meu hidrogênio Esqueci completamente desse cara aqui E pior que eu nem tô fazendo mais pesquisa Deixa eu ver aqui como é que tá a pesquisa Caramba, mano Aqui, ó Acho que nem atira Nem atira porque tá desligado Dá dois tiros aí Aí, vou desconectar aqui Podia colocar outro sensor, né? Pra ligar e desligar isso aqui Mas duplias faz a mesma coisa Temos 34 mil calorias de churrasco Isso garante um ciclo e meio pra todos os duplicantes E eles só tão comendo churrasco mesmo Vamos ver quantas calorias já comi nessa brincadeira Só de ter trocado ali 190 mil Ainda tem as mucuras Cada mucura é mais um churrasco Ó, tem bicho que nasceu aqui, ó Já mata Acho que tem bicho pra pegar aqui embaixo também Ó, já entra aqui Assim, pega esse enxofre aqui Aproveita que vai entrar E já mata esses aqui também Por que que eu tô dando prioridade pra isso? Porque as mucuras de pedra vai dar trabalho, hein? Pra matar Eu vou fazer o seguinte Eu vou laçar as mucuras de pedra Que aí elas vêm pra cá E elas vão morrer no... Elas vão morrer aqui Inclusive, pra elas não pular aqui Eu tenho que colocar mais um bloco aqui em cima Pra ficar 3 de altura Fechar aqui, ó Trazer as mucuras de pedra Laçar também Aí, boa Porque as mucuras de pedra Os duplicantes vão tomar um couro delas, tá? As mucuras de pedra Elas tem 200 de vida Pode laçar tudo e levar pra lá Tem mais alguma? Acho que não Sobrou só as mucuras normal mesmo Aí a mucura normal Ela só tem 25 de saúde, ó Ó a diferença Essa aqui acho que acabou de botar um ovo, né? Então morre Essa aqui, 35% Ela coloca mais um ovo ainda Essa daqui, 41% E essa daqui, 47% Beleza, todas colocam ovo Vamos ver esses bichos aqui Como é que eles estão Esse aqui, 17% Pode matar É as contas do carnívoro Pra quem não entendeu ainda Esse aqui, 21% Pode matar Não dá tempo de nascer o bicho depois Esse aqui, 2% Pode matar Tomar cuidado pra não matar muito bicho E começar a estragar a comida, tá? Ó, por enquanto O churrasco tá tudo fresco aqui E falar nisso Aproveitar Já ela tá fazendo a pesquisa ali Depois que ela terminar Fazer a pesquisa do... Como é que é o nome? Quanto? Tem 72 rádio raios ali Fazer a pesquisa do... Ih, rapaz Fugiu a palavra Da cafeteira, né? Pra dar mais velocidade ainda pra eles, né? Pra quem não sabe O bônus da cafeteira É agilidade, tá? Eles tomam o cafezinho Ele acho que ganha mais Mais 3, eu acho De agilidade Eu acho alguma coisa assim Não lembro Faz tempo que eu não olho Pode ter mudado Como nós estamos aqui de comida Ó, matar a mucura de pedra Afogado, tá? É, mano É god move, tá ligado? É god move, né? God move Porque esse bicho aqui É uma desgraça, mano Esse bicho aqui é uma desgraça Você tentar matar ele Tipo, você pode até matar Com o duplicante na arminha Só que coloca uma escada Tipo, coloca uma escada Mais alta assim, ó E aí faz o duplicante Atirar nela de cima pra baixo Ó, stonks Dois de uma vez Tem mais ovo pra colocar Tem mais ovo de mucura de pedra Cancela aqui Ah, matar os drecos também Será que precisa matar os drecos? Pode incubar Como é que tá os drecos lá? Os drecos tão tão bem, mano Tão sendo tosados Acho que os drecos não vai precisar não, viu? Vamos observar Se a gente ver que haja necessidade A gente faz a limpa nos drecos também Putz, aí voltou a subir de novo Meu hidrogênio Agora então acho que eu posso Ligar essa bomba aqui, né? Por que que eu vou ligar essa bomba? Porque a gente tá produzindo oxigênio Pra 10 duplicantes Uma bomba de gás Consegue puxar oxigênio Pra... É... Pra 5 duplicantes Vou ligar aqui Assim E a gente coloca essa saída Aqui pra cima Pega aqui Puxa pra cá Inclusive tem uma conquista, né? Traz pra cá Que por enquanto a gente ainda não tem A saída de alta pressão Aqui na verdade a gente pode Brincar com isso aqui, né? Pode sair colocando saídas De oxigênio aqui Pra tudo quanto é canto Solta lá em cima Aqui a gente pode soltar pra cá Solta pra cá Tudo com uma bomba só Acho que duas é muito O lado de cá também, né? Coloca uma aqui, ó Acho que aqui deu Acho que aqui tá bom Certo? Temos comida Churrasco 61 mil calorias Os churrascos estão todos Dentro da geladeira Então vai aguentar ainda Deixa rolar Deixa eu liberar acesso aqui Pra eles poderem Construir esse fio aqui dentro Constrói esse fio lá dentro E constrói aqui E aí agora eu fecho aqui Certo? E agora esse oxigênio Que tá aqui Eu não vou mais deletar ele, ó Começa a bombear E a gente faz isso aqui, ó Pronto Aí que beleza Que coisa linda Agora estamos Produzindo pressão o suficiente Pra 13 duplicantes Pra manter a base Pressurizada Olha lá Tinha que conectar aqui, né? O ideal seria duas bombas? Sim, o ideal seria duas bombas Põe uma saída aqui Põe uma saída aqui Depois que pressurizar aqui Põe uma saída aqui Então sempre o oxigênio Vai ter pra onde ir Já estamos pensando Já no futuro, já Ciclo 92 Vamos dar uma olhada Vamos sempre conferir 246 mil calorias Tá, passamos da metade 246 mil Tem mais 47 aqui Mais dois ciclos Eles comem Todo esse churrasco Que tá aqui E aí vamos pra 300 mil E aí fica faltando 100 mil calorias 100 mil calorias São 20 churrascos É isso? 25 churrascos 25 churrascos Cada dreco Aqui tem 8 Esses aqui eu poderia matar também Já mata já Nossa, mas dá de sobra Olha isso aqui Olha o tanto de ovo De lagalarta que tem aqui Aí faz a limpa aí Depois o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui Na verdade eu fiz Eu cometi um erro aqui Eu deveria ter colocado Outra porta dessa aqui Pra eu controlar A abertura dessa E depois fazer outra bomba Pra eu poder puxar Todo esse oxigênio aqui Porque as próximas células Que eu vou construir Eu vou construir pra trás aqui As próximas células Eu vou fazer pro lado de trás Ó, voltou a subir o hidrogênio Tá quase em 2 quilos de novo O erro tava aqui Esse cara aqui Consome muito Precisa de 2 tiros aqui Vários duplicantes ociosos 54 mil calorias Agora eu tenho que esperar eles comer Será que é uma boa ideia Ativar aí um boca nervosa Só por via das dúvidas? Os boca nervosa que eu tenho São o Chumo, a Valentina E o Gabriel Esses são os boca nervosa Como é que a gente pode fazer Pra ativar eles? A gente pode colocar eles aqui dentro Deixar eles ensopados E travar eles aqui dentro Não proibir a saída Vamos ver quem é que tá mais estressado Dos três O Chumo tá em 62 Diogo 91 Por que que o Diogo tá tão estressado? Aí ó Já já eu conquisto Faço a conquista de mandar oxigênio Por saídas de gases É, eu não vou arriscar, tá? Eu vou estressar aí os três Se eu não me engano Acho que são 26 mil calorias Eu tinha falado Acho que ela é 36 Mas eu acho que são 26 Ou 24 mil calorias Que os duplicantes consomem Quando tem uma reação Então só pra garantir Eu vou estressar os três Então pega aqui Vamos lá Vitais Nós não vamos permitir Que o Gabriel É que eles mijam na base, né? Se eu não permitir Que eles entrem aqui Tá, Gabriel Vem pra cá Quem mais? Gabriel Aí tem o Chumo Vem pra cá E tem a Valentina Vem pra cá Eles podem entrar Mas não podem sair Tá, não tem problema Tá, o bloco de segurança Que garante Eu atravesso a porta? Não Aí O bloco de segurança Garante que o dióxido de carbono Que entrou aqui Não vai zoar o esquema Tá? Fica assim, ó Até sair o dióxido de carbono Olha que ele sai Olha que ele sai Ele sai Vamos ver aqui o estresse De ele subindo agora O Chumo já subiu pra 72 73 74 Valentina subiu pra 59 Nossa, o Gabriel Tá com 7% de estresse Pensa num cara Que não tá estressado, mano Ok? Essa água aqui Não era pra ter acontecido Tá? Não tem problema Ele jogar água poluída Aqui embaixo Ih, rapaz Aí não Aí você travou todo mundo Esqueci Aí, beleza O que eu posso fazer? Ah, já tive uma ideia Vamos construir a estação De fábrica de traje Faz aqui, ó Tive uma ideia Constrói aqui rapidão Vamos fazer 3 trajes Eu já não tenho mais ovo suficiente Então eu vou desmontar isso aqui E desmontar este aqui Na verdade eu preciso desmontar 3, né? Aí, beleza Agora que a gente quer estressar os caras Ele não estressa Só o Diogo que tá estressando Diogo, aí, boa Deixa o Pedro construir Diogo que ia ficar metendo o B dele em tudo, mano Isso é louco Nossa, até pro Pedro tá difícil construir o troço aqui Aí, boa O que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3 trajes 1, 2, 3 Dá certinho A gente tem 920 quilos de alumínio 3 trajes A gente vai colocar um no Gabriel Um no... Como é que tá? Conquista Ih, fui no lugar errado Bombardeador Bombardeador Super produtivo Beleza Resumo da colônia Falta 100 mil Quanto a gente tem de churrasco atualmente? 45 mil Churrasco pronto A gente pode manter aquelas mucuras ali em cima Matar essas daqui Aí, Gabriel veste esse traje Porque eu vou deixar ele com o traje sujo Aí é mais 40% de estresse por ciclo Né? A gente não precisa vestir o Aí o outro traje Quem vai vestir é a Valentina E o outro traje que vai sair é o próprio Shumo Shumo Porque senão eles entram também Tem um traje aqui Não, tem dois trajes Dá pra vestir o traje aí ou tá difícil? Aí, beleza Infelizmente, prendendo o fôlego não dá Shumo vestiu Falta só a Valentina Antes que ela se mija aí O problema é a laga-fruta em conserva Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui Que pode ser que eles tentem comer a laga-fruta em conserva Eu posso fazer pra evitar isso Vou pegar um local aqui que tem dióxido de carbono E tá bem frio Aqui, ó Tá menos 22, ó Comida, refrigerador Faz um refrigerador aqui, ó Vai, rapidão Faz um refrigerador aqui Vai, mano Faz logo Vai, 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 vai Isso Aí coloca aqui agora tudo que é comestível É menos churrasco e carne Sub-10 Acho que eles pegam tudo aqui rapidão Beleza, só ficou churrasco aqui agora Eles vão pra comida mais próxima Como é que ficou aqui? Beleza A temperatura vai derrubar aqui tudo Show de bola Vai, meu povo 95 Vai dar com só Com folguinha, hein 313 Tem quanto? Temos 47 de churrasco Vamos matar o restante das criaturas que faltam agora No caso, seria os dreco mesmo, né? Deixar um dreco Vai repor o estoque Valentina vai estressar já já E agora eu posso isolar essa porta aqui Depois eu libero Alguém fez uma bagunça Que é provavelmente o Gabriel Eles não podem acessar banheiros e lavatórios 37 mil calorias de churrasco Beleza Mata essas mucuras aqui também Que tem ovo de mucura já ali dentro Preparado E esses ovos aqui devem estar tudo 53 dá tempo 69 dá tempo Dá tempo E dá tempo Mata esse bicho Ninguém mais passa aqui Aquela comida ali está garantida pra depois Nossa reserva aqui Temperatura desabando O ambiente aqui estéreo Dióxido de carbono E a gente vai garantir que essa comida fique a salvo Quem está estressando Valentina 95% Vai, tem que fazer churrasco aí, mano Produção insana de churrasco Ó, uma doideira Vai Gabriel Vai meu povo Não para não Show 43 mil Valentina já fez as honras ali Estão trazendo lagar fruta pra cá ainda Sobrou um dreco E um ovo Se sobrou um ovo Então a gente pode matar esse aqui também 55 mil calorias Ciclo 96 O que está acontecendo aqui? Faltou um pouquinho de mais de água aqui Apesar que parou aqui em 244 quilos pra cá O que aconteceu aqui? A água não está conseguindo empurrar pra lá Quanto falta? Ok, oxigênio não incluído Completo 53 mil Acho que chegou a hora de passar a régua em tudo que tem, né? Mata, mata, mata Mais alguma coisa pra matar? Mataram aqui Tem mais alguns ovos que eu posso colocar aqui Ó, ovo de mucura Dá tempo de incubar Ó, mucura dá tempo de incubar Lagalarta Aqui ó, dá tempo Doçouro também dá tempo de incubar Três ciclos Cotia Pode incubar Eu tenho que deixar um ovo de cotia, né? Pior que foi exatamente o que ele pegou aqui Cacetada, mano Deu ruim aqui Pior que se eu vier secar essa água aqui Vai dar muito mais ruim Como é que eu resolvo esse problema aqui? Eu tenho que fazer essa água vir pra cá, ó Tenho que desligar esse cara aqui manualmente Se não vai acabar meu hidro Ó, já está em 600 gramas já Desliga ele Beleza, está desligado Coloco um bloco permeável ao ar aqui Não, peraí Não posso fazer isso não Tá maluco? Se vier pra cá uma bolinha de oxigênio já era Tenho que desconstruir esse cara aqui Fazer um bloco aqui E depois construir ele de volta Faz um bloco aqui Como é que está aqui de churrasco? 57 mil Quem vai estressar? O Lucas Chumo e Gabriel não estressou, hein, mano? Filha da mãe Lembrando que esse aqui é o oxigênio da base, né? Então, desconstrui aqui Aí essa água aqui provavelmente vai ser empurrada pra cá de volta Isso E põe a célula de volta Que a gente precisa de oxigênio aqui E de hidrogênio Já baixou Foi abaixo de 500 gramas aqui Esse é o problema 97 372 mil calorias Quanto de churrasco disponível? 61 mil Ok, ok Estamos a um estresse aí de distância Valentina estressou de novo Se eu fiesse pra cá e visse a Valentina aqui, mano Ah, eu ia ficar nervoso Aí eu ia ficar bravo Olha o perigo aqui, ó Churrasco estragado Caramba, mano Fazer uma composteira aqui Isso, Lucas Aí você arrumou um lugar perfeito pra vomitar Lucas realmente Agora ele se superou Caramba, não tô conseguindo manter essa célula aqui, mano Zuerou o esquema Literalmente Vou ter que desligar o quê? Desligar as incubadoras, né? Primeira coisa que você desliga é o que você não tá mais usando Pronto Acabou a incubadora Já tem churrasco suficiente Traz pra cá essa terra poluída Ó, 36 mil calorias de churrasco Eu perdi churrasco pra caramba, mano Perdi muito churrasco Cacetada, mano Essa célula aqui Eu vou ter que limpar tudo, mano Desmonta aqui Não Aí você faz oxigênio poluído aqui Aí você zoa mesmo Aí agora zoa Ai, que perigo Vou tentar de novo Tá comendo hang conserva Ai, que desgraça, mano O jogo maldito, velho Mas acho que eles conseguem comer sozinho Acho que eles conseguem finalizar Ah, já foi Carnívoro Porra Ok Desfaz isso aqui Traz pra cá de volta toda a comida Sub-10 Desconstrói isso aqui E desconstrói isso aqui E aí no episódio que vem agora A gente tem que arrumar essa bagunça, né? Finalizar esse episódio por aqui Carnívoro concluído A gente se vê no próximo Valeu Falou A gente se vê no próximo